Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a nossa semana Então vai ser um vlog da nossa semana, porém, já vou dar pra vocês um spoiler de que a nossa semana não é assim muito emocionante Porque a gente passa a grande maioria do tempo em casa, né? A gente trabalha em casa, então não é como se a gente fizesse várias aventuras e trilhas E esse urso durante a semana não é bem assim, a nossa vida aqui no Canadá é ficar em casa e trabalhar Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina aqui, do nosso dia a dia e eu espero que vocês gostem Começamos Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, aqui é o meu cantinho, né? Então é aqui que eu trabalho, ignorem essa pequena bagunça Tô fazendo uns dias bem bonitos de sol lá fora E aí quando começa a semana, pra eu não me perder, eu tento fazer uma lista, né? De todas as coisas que eu tenho pra fazer E eu tento organizar por dia o que eu tenho que fazer cada dia, porque senão eu me perco num mundo de paula e não consigo fazer nada A gente tá fazendo o nosso site novo, então eu tô fazendo os textos aqui, ó, do site Tem bastante coisa pra escrever porque a gente agora tem as páginas de destinos, que antes não tinha Então agora quando você clica aqui vai ter os destinos e aí dentro de cada destino vai ter as cidades daquele país também Então a gente tá tendo que escrever todos esses textos, que por enquanto tá assim, ó, tudo em glória e y Então é aqui que eu passo a grande maioria do meu dia, na verdade, eu acho que uns 90% do meu dia eu passo aqui Com a Arlequina e a Capitã Marvel aqui me observando Como já é segunda-feira, eu também já dei uma arrumadinha na casa, coloquei roupa pra lavar Arrumei as roupas que estavam lavadas, que a gente sempre demora meses pra guardar as roupas É... tem mais algumas coisas da casa pra fazer, a gente precisa cozinhar também pra semana Então eu gosto de fazer essas coisas no começo da semana, porque daí pelo menos você começa com as coisas já resolvidas, sabe? E esse bicho aqui, ele fica o dia inteiro assim, ó, o dia inteiro atrás de mim Chorando, pedindo atenção, pedindo carinho, querendo brincar, né? E aí, demônio? E amanhã a gente vai levar ele no veterinário pra ver isso daqui, ó Que ele tá com essas manchinhas embaixo do olho Me falaram que é tipo uma infecção, então eu vou levar ele pra ver isso E também pra ver se tem alguma vitamina que a gente pode dar Porque ele tá perdendo muito pelo, tá caindo muito pelo na casa inteira Uma coisa que eu uso bastante aqui pra cozinhar São essas carnes moídas vegetarianas, né? Porque tem bastante proteína, porque é feita de soja E uma coisa interessante é que aqui no Canadá esse tipo de coisa não é caro Esse pacote enorme aqui, ó, que vem 1,3 kg Foi 10 dólares E essa bandejinha aqui de carne moída original, de verdade, de 500 gramas é 8 dólares Então sai muito mais barato essa daqui do que a de verdade Que no Brasil seria o contrário, né? Seria essa daqui muito mais cara do que essa Se existe um cheiro melhor do que cebola e alho refogado, desconheço E eu tô fazendo molho de tomate também, ó, um tomate de verdade Que a gente fez algumas vezes e tipo, ficou muito bom Então, agora não tem mais graça o molho que vem pronto, sabe? Oi meninas, tudo bom? A gente tá aqui fazendo vídeo pro canal da Paula E agora ela começou a vender marmita Então a gente tá aqui comprando essas marmitas Too easy food Pior que eu nem vou zoar, porque não seria uma má ideia Mano, é muito cansativo cozinhar, puta que pariu Ó, fiz as marmitas Então temos estrogonofe pro Thiago com bife Tem essa daqui pra ele também, que é frango com brócolis, purê de batata Tem pra mim, que é a mesma coisa, só que com proteína de soja E macarrão, pra mim também com proteína de soja E agora temos comidas pra semana Porque se a gente não faz isso, a gente pede delivery todo dia E aí quando chega no final do mês, você fala Ué, mas como é que eu pedi delivery de 10 dólares e gastei mil dólares? Pois é, acontece E aqui em casa a gente segue as dicas da ministra Damares, entendeu? O Thiago é azul, o meu é vermelho Era pra ser rosa, né? Mas não tinha Então fica vermelho mesmo Tô aqui editando vídeo agora Terminei de cozinhar Ainda tinha mais roupa pra lavar, que eu ainda coloquei pra lavar Tô editando vídeo Tem que editar vídeo, um pro meu canal e um pro canal do Thiago O Thiago tá de fundo, inclusive, conversando com cliente Se vocês ouvirem ele falando, ele tá falando com cliente ainda E tá super claro porque tá anoitecendo tarde aqui Tá anoitecendo quase 10 da noite Então olha como tá claro ainda E são 7 horas 7 horas da noite, tá assim, ó Tô aqui editando vídeo, então, ó Editando vídeo pro canal do Thiago E pra quem sempre pergunta, eu edito vídeo no Premiere Esse programinha aqui, ó, da Adobe É sempre melhor dormir em cima da roupa limpa, né? Qual que é a graça de dormir em cima da roupa limpa? Olha o tamanho da cama Ele podia deitar em todos os lugares aqui Mas ele quer deitar na roupa limpa Né, Cessa? Porque a Cessa não vive sem biscoito, né? Cachorra de madame é assim, né? Né? Papai tá trabalhando pra comprar o quê? Pra ser biscoito Né? Aqui, ó 8 e 15 da noite Papai vai fazer atendimento agora Né? Pra quê? Pra comprar dentastiques Pra comprar biscoito Né? Pra comprar coleira Porque o seu irmão destrói Né? Tem que comprar Pro bag pra você cagar na rua E a gente não tomar multa Né, Cessa? Ela tá prestando atenção No que você tá falando Né, Cessa? Olha isso Você sabe aí que eu tô falando de você, né? Ela fica prestando atenção Você sabe, né? Que que é isso Você tá tendo uma Uma conversa Uma DR com a cachorra? Não, eu tô preocupando com a Cessa Porque ela tem que entender Entendeu? Que eu tô aqui trabalhando 8 e 15 da noite Ó, são 8 e 15 Eu tô cheio de pelo Na minha camisa de Wheezy Porque eu li aqui no site Mas de mim É verdade Eu vou aqui comer a minha marmita Por 10 e 99 A marmita da rádio 10 e 99 Marmita da Paula Eu vou aqui comer a minha marmita E eu vou lá fazer um atendimento Entendeu? E o Thiago, como ele tá de dieta Ele comprou refrigerante diet É, era pra eu tomar refrigerante nenhum Na verdade É, na verdade não é diet É dietê É Tá boa Chegou o microfone, amor? Chegou Yes, it is here Agora a gente tem um que A gente tem um problema mesmo Que é esse cenário aqui Que tá bem bonito Ó, temos bananas aqui Tem um cornflakes ali Tem papel toalha ali em cima Tem o lixo ali atrás Continuando o vlog da semana Hoje é terça-feira E amanheceu um dia meio nublado Tá muito bonito, não? E hoje a gente tem que gravar vídeos Então eu tô esperando o Thiago Parar de me enrolar Pra gente começar a gravar Porque a gente tem 5 vídeos pra gravar Top! Eu tô aqui fazendo os roteiros dos vídeos Então eu já mandei aqui os roteiros pra ele Porque enfim, sou eu que faço os roteiros Ele é só a cara bonita O link estragou seu vídeo? Ele corta tudo a merengue de raciocínio Eu tô falando com a Brilatti Cadê? Cadê? Então o país Então o país tem o melhor de todos os mundos Na verdade Um clima agradável Um clima ameno Frio Calor Tudo A gente tem todo esse trampo, ó Comprar a luzinha que muda Câmera boa Você tá mostrando meu softbox moderno? É, isso aqui é meu softbox É uma camiseta É uma camiseta que a gente colocou na luz Quando a gente vai colocar o sapato O link já começa a chorar Só que nesse momento ele tá me ignorando E aí? Eu vou te largar Você não vai fazer drama? Caralho, só porque eu tô filmando Começou Começou Olha lá, começou Tadinha, ele fica triste Tadinha A gente vai levar ele no veterinário agora, né? E vamos ver essas infecções dele Vamos, vamos Tomar vacina? Olha o desespero desses cachorros Olha o desespero Olha os dois sentadinhos, amor A gente vai A gente vai Tava nublado de manhã E agora abriu um solzão Abriu um solzão bem verão Esse verão calor O que você tá achando do verão, amor? Ah, tá horrível, né? Tempo feio Olha que doido Ele fica correndo A gente comprou uma coleira pra ele Que estende Como que é o nome disso? Essa aqui, ó Mostrei a coleirinha É da dolarama Foi acho que 4 dólares E foi a melhor coisa pra ele Ele ama A felicidade Olha quem tá no colo A gente chegou no veterinário Ela já subiu no colo Como que ela sabe? Consultando o pediatra Ela nem tem nada a ver com a história Tá morrendo de medo Tá no colo Tadinha Tá tudo bem Olha onde estamos Estamos aqui no vet Link tá aqui se tremendo Tudo Eu contei pra ela Que você come cocô Eu contei seu segredo É, eu contei Deixar barato não Deixar barato não? Todo mundo sabe agora Ele tá se tremendo Mas ele tá quietinho, ó A Cissa fica desesperada Ele tá tipo Meio puto Mas tá quietinho Essa aqui tá puta Tá desesperada Nem é com você Bom, saímos do veterinário Mais pobres do que entramos Muito mais pobres Bem mais pobres do que entramos Mas depois eu falo pra vocês O quanto custa Os valores, etc Pra quem também tem cachorro E tá trazendo pra cá É... Mas foi bem legal a veterinária, né? Bem gente boa ela Fala um pouco de português É, ela é gente boa pra Brasil Falou um pouco de português Conhecia Eu achei que o Link ia ficar triste Com a vacina e tal Mas ele tá 100% nem aí E agora que... Que a gente já cuidou do cachorro A gente vai cuidar do ser humaninho Aqui, ó A gente tem que ir na farmácia Pra pegar remédios Olha que legal isso daqui Que tem nos lugares Pra você prender o cachorro E pra eles tomarem água Pum Pit Stop Que bonitinho Enquanto a gente tá esperando Os remédios do Thiago A gente parou aqui Nessa sorveteria, ó E eles tem sorvete de brigadeiro Esse sorvete é muito bom Eu tô apaixonada O Thiago pegou o sorvete deles Que é de Kinder Bueno Que também é muito bom Nossa, é bom pra caralho Isso é bom, né? Muito bom Essa sorveteria que tem O sorvete de brigadeiro Chama Douro E fica aqui na Dema, mano Fica pertinho da praia De English Bay A praia aqui atrás, ó No final da rua Passamos na farmácia E aqui tem algumas diferenças Quando você vai comprar remédio Que, por exemplo Se você precisa tomar Sete dias de um remédio Você tem que ir no médico Óbvio, eles não vendem Se você não tiver prescrição E eles vão te dar Sete pílulas do remédio Eles não vão te dar Tipo, uma embalagem, entendeu? É isso aí E aqui eles tem um Um app da Telus Pra quem usa Pra quem usa o chip da Telus A operadora Tem um app chamado Babylon Babylon E você faz as suas consultas Por FaceTime O cara te liga No vídeo O médico te liga no vídeo E você faz a consulta com ele Ele já faz a receita Pra você no próprio app Você manda buscar na farmácia Quando chegar na farmácia O médico O medicamento já tá pronto Pra você buscar Muito bacana Legal, né? Salva um tempo de ir no médico Salva um puta tempo De ir no médico E tudo mais E é coberto pelo plano de saúde Então a gente não paga nada A gente paga só o mensal Saúde mesmo E usa o plano Muito bom Muito legal E o plano de saúde aqui Eu já comentei com vocês Algumas vezes Mas A gente pode usar o do governo O público E a gente paga 75 dólares por mês O casal Eu acho que na verdade 75 para a família Mas enfim A partir do ano que vem Eles estão dizendo Que não vai ser cobrado mais Então vai ser 100% gratuito Já ganhou a internet Agora a gente vai ganhar O plano de saúde É verdade A gente ganhou a internet Por um ano Um ano Eu nem vou explicar o que aconteceu Porque o Thiago Não sabe falar essa história Eu saí de uma operadora Que eu tava Eu saí da Freedom E dou um fio para a Telos Inclusive super recomendo Melhor operador E aí É É mais caro também É E eles estavam com uma promoção Que se a gente saísse de um operador Entrasse para eles E a gente já fosse cliente da internet De casa Eles iam dar 300 dólares Para a gente De desconto Nas próximas mensalidades Porque a nossa é tipo 100 Então seria vai 3 meses de internet 3 meses de mensalidade E aí a gente foi ver A conta desse mês E tinha tipo 900 dólares E aí tipo a gente ganhou Não sei o que os caras fizeram Mas eles deram tipo 900 dólares A gente ganhou tipo Praticamente 9 meses de internet Link Ele é o único cachorro Que toma vacina E sai assim ó Ele acabou de tomar vacina Olha como ele tá E olha que lindo que tá o bairro Cheio de flores Primavera total Vem Nós estamos vivendo um problema Com o elevador do nosso prédio Que tá sendo bem tenso Um vizinho Ele fez uma arte E vazou água no apartamento dele inteiro E aí vazou água pro corredor E aí vazou água no elevador E queimou um dos elevadores E aí agora esse prédio de 26 andares Só tem um elevador funcionando 26 andares com tipo 8 ou 10 apartamentos por andar né Ou seja Mano A gente nunca consegue pegar um elevador Tem tipo 500 pessoas no prédio É Pra um elevador E 500 cachorros Estamos indo no cinema Assistir o Pikachu Na verdade a gente queria assistir Aladdin Mas todas as sessões eram 3D E eu odeio o filme 3D Eu não sei porque inventaram Mas tá merda Então a gente pegou o Pikachu Que não tinha Que tava normal Que não era 3D E hoje que é terça-feira O cinema é mais barato É 8 dólares E eu acho que nos outros dias é 18 Uma coisa assim Então vale bem a pena E isso também é pertinho de casa Então a gente pode ir a pé Acho que há uns 10 minutinhos ainda Tem um Starbucks aqui né Embaixo do cinema Claro Sempre tem E esse é o Scotia Bank Quando você compra pela internet aqui É só mostrar direto no celular Então não precisa imprimir nada né Não precisa pegar outro ingresso nem nada Aqui tem essas máquinas da Coca-Cola Que você pode montar a sua bebida Então ó Aí ele vai pegar low calorie Tô de dieta né amores Ó você escolhe o que você quer Aí tem Coca Tem um monte de coisa Vai escolher aí o que você quer Você quer água com sabor Ice tea Você pega Coca Zero E aí tem vários saborzinhos Tá vendo Pode escolher o sabor que você quer Eu pego o Cherry Vanilla Aí você bota ali E aperta o botãozinho Ou seja Você pode misturar qualquer refrigerante Com qualquer saborzinho O que você quiser E aí é isso aí É a sua parte favorita né Eu adoro velho Eu adoro Essa é a sua parte favorita do cinema Nem é o filme Nem é o filme É mais de ir aqui Comer e tomar o refrigerante Com sabor Pipoca no cinema É assim Ridiculamente caro em qualquer lugar do mundo Porque a pipoca Foi o preço do ingresso Foi 8 dólares Ou seja 8 dólares O meu foi 14 8 dólares Você devia ter pegado o combo Mas eu achei que seria mais barato pegar essa pipoca Não saiu Não adiantou nada Eu me ferrei Qual que é esse sabor aqui? Cherry Vanilla Cherry é Coca Cola Com cereja E baunilha Cola zero Eu tô de dieta Se fosse Coca Normal Ia ser muito mais da hora Não Ficou bom não amor Desculpa Saímos do cinema A gente foi ver o Pikachu Eu achei bem bonitinho O Thiago não gostou muito Não, eu gostei Mas eu não gostei Eu achei a história Um pouco sem pé nem cabeça Eu achei Eu achei o negócio meio jogado Só pra vender ticket E tá um belo fim de tarde Às 10 da noite quase É muito bizarro Eu acho que eu nunca vou acostumar com isso 10 da noite O céu ainda tá Tipo, tá escuro já Mas o céu Você ainda vê Tipo, uns restos De sol Que foi? Que foi? Você tá feliz Que a gente chegou? Você tá feliz? Ei, ei Linquenheiro O que foi? A gente chega E encontra essa destruição Aqui, né Foi você? Sabe o que ele destruiu? Ele destruiu O saquinho de cocô Que eu deixei aqui Tava limpo, né Obviamente Mas enfim Aproveitando Eu fiquei de comentar com vocês Sobre a conta do veterinário Pra quem já tá Pra quem tá vindo pra cá Tá pensando em trazer cachorro Já tem uma ideia Então Vamos lá A nossa conta do total Deu 334 dólares Que é um pouco triste Mas É Vou falar os preços Certinho Pra vocês terem uma ideia A consulta foi 73 Então eu achei o preço Até ok Tipo, só da consulta E a vacina da raiva Foi 26,80 Que eu também achei ok E aí O que foi mais caro Aqui? Foi um exame Que a gente pediu Que ela sugeriu De fazer nele De sangue Pra ver se Tem alguma coisa Algum problema Porque enfim Como a gente adotou ele A gente não sabe nada dele Então ela sugeriu fazer Link O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Oh Fuck Eu não sei o que ele comeu Mas é uma coisa de plástico E tá cheio de pedaço Aqui Ó Tem vários pedacinhos De plástico Eu não faço a menor ideia De onde é que ele tirou isso Enfim Como eu tava falando A coisa mais cara Foi o exame de sangue Que ele fez Que foi 100 dólares Então essa foi a coisa mais cara Pra gente saber Se ele tem algum problema Se tá faltando alguma vitamina Na vida dele Porque ele tá usando muito pelo Então eu achei que era interessante Fazer pra já saber Tudo sobre ele E não precisar fazer de novo É E aí teve mais Teve mais uns 100 dólares De remédio Então o resto foi remédio Ou seja Só pra vocês já terem uma ideia Mais ou menos aí De quanto custa Mas se for só a consulta É 70 dólares E as vacinas são 26 Então eu achei que essa parte Não é tão preocupante É mais mesmo Se precisar fazer alguma coisa Tipo Comprar remédio Aí que vai ficando Um pouquinho mais caro Mas eu espero Não ter que fazer de novo Tão cedo Né Cissa? Fique saudável Que cena bonitinha Por favor Me ame também Como pode Cachorro ter ciúmes Será que no mundo animal Eles tem ciúmes Entre eles também? Pode ser Oi 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 Saiu a Cissa Saiu a Cissa Tô chegando Tô chegando Ó o Rabinho O Rabinho tá mil Tá 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 Meu Deus Que bicho carente Não é possível Cara Como que pode Um animal ser assim? Continuando o vlog Da semana Mas hoje é sexta-feira Então pulamos Quarta e quinta Por que o que a gente fez Quarta e quinta Amor? Worked our asses off Nada E só trabalhou o dia inteiro A gente não fez nada emocionante Então não tinha nada Pra mostrar pra vocês Por isso continuando o vlog Hoje na sexta-feira A gente também já trabalhou Quase o dia inteiro E agora A gente tá indo comprar café Porque tá precisando muito Lá em casa Tá sendo um problema Seríssimo, inclusive Eu tô tendo que trabalhar Em condições insalubres Sem café E a gente vai Eu vou devolver um livro Na biblioteca Que eu peguei Eu esqueci de devolver Eu tenho tendência Nem se tem muito Um crédito enorme Aqui atrás de mim É a biblioteca pública De Vancouver Pra fazer sua carteirinha De graça Você só precisa trazer Seu documento E um programa de residência E se eu não me engano São sete andares Então tem bastante Coisa Muita opção De livros diferentes Eles também tem Uma parte de revista De Coisa de design Tem exposição Então é muito legal E aí lá em cima No último andar Tem um jardim Assim que é aberto E o pessoal pode ir lá ler A gente não vai conseguir ir lá Porque a gente tá com esses Bichineus Mas é bem legal Alguém fugiu da coleira Estamos aqui colocando Fugitivo De volta Na coleira Ele ficou mal assustado Tadinho Né, Bibi? E aí? E esse sorrisinho Que agora você tem café? E aí? O que você pegou? Peguei cinco caixas Cinco caixas? Olha, tem uma diferentona Aqui, hein? Peguei as duas edições limitadas Que tinha Edição limitada? Gosto Uma Colômbia Uma Etiópia E aí uma nova E daí você quer comer Sexta-feira à noite Por mais que não pareça de noite Mas já é sexta-feira E aí, o que horas são? Sete horas Sete horas da noite E... Você pensa que você vai se livrar De assistir jogo no Canadá? Não vai não O que tá passando aí? Whitecaps de Toronto Uou! So nice Faz o menor de ano O que tá acontecendo Só sei que a gente pediu Essa pizza E tá com uma cara boa Olha Cissa Cissa Olha, ela tá se babando Sai! Sai! Desce! Ela tá fazendo nada Tadinha Ela tá babando de vontade Olha isso Babando Continuando o vlog da semana Hoje é sábado Tá um dia lindo Então a gente veio trazer os cachorros aqui no parque O Thiago tá ali atrás correndo com o Link E eu cortei o cabelo Não sei se vocês viram Cortei sozinha mesmo Cortei em casa Ai, dá louca na pessoa, né gente? Dá dois minutos e a gente fala Ah, eu acho que eu vou cortar o cabelo Aí quando você vai ver Já era Mas eu achei que ficou bom Porque minha ponta tava muito ressecada Então deu uma boa, boa melhorada nas pontas Olha o que temos aqui Sorvete para cachorro Explica, amor É um sorvete e tem ração pra cachorro, gente Ó, sorvete aqui pros doguinhos Vamos ver se eles vão gostar Quem quer sorvete? Ei! Onde vocês vão? E o sorvete? Ei! Link, Cissa Sorvete Ai, meu Deus, que fofo Olha isso Que fofo Olha isso Olha o nariz dele, tá tudo sujo de sorvete Ice cream Com comida de cachorro Hum, delícia Ele tá amando, Cissa Aqui Cissa, você quer alguma? Aqui Você quer alguma? Vá para Oh, meu Deus Eles ambos amavam Olha a carinha deles tomando sorvete, velho Tomando sorvete, eu já tenho que ter na minha mão aqui Chegou o verão total, né, Mouros? Nossa, a gente tá até com sorvete Olha isso Tá muito bonitinho, amor Eles tomam sorvete Melhor é que o Link já veio querer tomar do meu, né Eu falei, não, ele não pode não, creio Esse aqui não é pra vocês Esse aqui é chocolate É, o deles não tem nada É plain ice cream com... Não deve ter açúcar também Não, deve ter nada Tá muito fofo isso Tem ração no meio, ó Olha o que tá amando Isso aqui, ó Tá muito fofo isso Tchau, tchau Tchau, tchau. Essa desgraça desse homem aqui, ó, decidiu fazer um Instagram de comida. Aí agora a gente vai nos lugares comer e ele fica no celular assim. Não que ele já não ficasse antes, né? Ele fica onde? Ele fica no celular. E o pior, ele pede pra esperar pra não... não posso comer, porque ele quer tirar foto da comida. Aprendi por ver. Ah, então na hora que eu vou filmar, você sai bebendo, né? Ah, então tá bom. A gente pediu aqui, ó, uma reguinha com as... Qual o nome disso? Cerveja? Não. Ah, tipo uma amostra. Ah, enfim. A gente pediu aqui, ó, pra provar, pra provar as cervejas. Samplers. O pessoal fala Samplers no Brasil também. Você acha? Samplers, aham. Não como falar isso no Brasil. Samplers. Vai, toma aí. Qual você quer? Essa aí é muito boa. Ah, e aqui tá as cervejas, ó. E aí se você pedir o copo grande, ó, é 7,50. E esse daqui com 4 é 12 dólares. E aí, é bom? É muito boa. Sério? A gente veio aqui em Yaletown, que é um bairro do lado do nosso, né? Aqui tem um monte de restaurante, bar, e tem uma cervejaria, que foi essa que a gente veio conhecer, que é a Yaletown Brewing Brewing. Eu sempre fico confusa pra pronunciar essa frase, essa palavra. E pra quem sempre fica curioso em relação, assim, eu bebi três cervejas e eu tô falando, é tudo cagado. Pra quem sempre fica em dúvida em relação a preços e etc, a gente pegou duas cervejas, duas porções pequenas. Bem pequenas, pra falar a verdade. Bem pequenas. Era a entrada, né? Bem bem pequenas. Pô. E o que mais? Ah, e um negocinho de 4 cervejinhas menores. Taysing. Eu não sei como fala isso em português, desculpa, gente, foi alfabetizado em inglês. Alfabetizado em inglês. E a conta deu... Eu não sei falar. Deu 70 dólares? 70 dólares com as chips. 70 dólares com a gorjeta inclusa. Então, assim... 70 dólares não tô caro, não tô bêbado. Um pouco carinho. O Thiago tá falando que foi 70 dólares pra ele não ficar bêbado, mas eu tomei uma cerveja e meia e eu tô bem alegre já. A gente tá aqui na Dave, que é a rua que fica perto de casa, que tem tudo. Tem os restaurantes, os bares, os mercados. Só que aqui é uma zona. Uma zona. Tem muita gente. Então a gente não vem muito aqui. Mas é legal. É uma área legal pra passear. Esse aqui é o mercado. Que louca. Esse aqui é o mercado que fica perto de casa. Que tem os preços ok. Mas eu não gosto muito daqui porque é muito cheio. Muito cheio. A gente come muita gente mesmo. Eu gosto daqui. Não, muito ruim. Ele é pequeno, então de quanto tempo de opção. Mas ele é uma variação daquele mercado que a gente sempre vai, viu, Caneira? Tipo, a versão pequena dele mesmo. É do mesmo dono, assim, da mesma empresa. Quem diria? Quem diria que estamos na praia, né amor? Tá com medo. Estamos na praia. Quem diria? Olha lá. Gravando vlog tudo. A gente veio aqui em Spanish Banks conhecer, que é uma praia que a gente nunca tinha vindo. E tem uma vista linda da cidade. E é uma das únicas praias que tem uma área que você pode levar cachorro, tipo, mesmo, assim. Porque nas outras praias não pode. A galera leva, mas não pode. Só que é tipo um cantinho da praia, assim, só. Que a galera deixa de trazer cachorro. Essa da praia não pode, não. Bom, ali é Vancouver, centro ali de Vancouver. Pra lá é North Vancouver. Essas montanhas aqui, ó, continuam. Vão pra lá, embora. Pra lá é Spanish Banks. Aí até ali não pode cachorro. Daqui pra cá pode cachorro. Então é só esse pedacinho aqui da praia que pode trazer cachorro. Cissa dourou. Ela tá toda molhada já. Que do céu. Oi, dog. Eu tô toda de verão, ó. Tô toda de verão. Tô aqui com o pé na água, tá vendo? Tá muito verão já. Cissa, muito verão. Uma Glória Maria caindo. Todo verão. É que vocês podem ver que eu manjo muito de praia, né? Eu entendo muito de praia. Adoro. Amo. Mas tá boa a água. Eu achei que ela tá mais gelada. Não tá, não. Tipo, dá pra entrar, assim. Não, dá de boa. E tá 21 graus. Só que tá calor, eu juro. O que foi, Cissa? O que foi, Cissa? O que você quer? Ah! O que é isso? O que ela quer, amor? Eu achei que ia fazer sol, mas tá... Tá bem nublado. Só que o tempo tá bom. E as praias estão lotadas. Lotadas. A gente passou por Kitsilã não tava lotada. Essa daqui também tem uma galera fazendo churrasco, jogando vôlei. O povo tá entrando no mar. Ela tá nadando, Dio. Ela tá me chamando pra entrar mesmo, cara. Ela tá super nadando, amor. Adora. Amor, cuidado com ela. Amor. Ela tá em cima de uma pedrinha. Tô curtindo uma prainha, né, amores? É a sereia dos cachorros. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, tipo, da estrutura que eles têm na praia. Toda praia eles colocam esses negócios de madeira, ó. Uns troncos pra galera sentar. Aqui também tem negócio pra jogar vôlei ali, ó. A galera joga vôlei. Tem o banheiro, logo aqui atrás do Thiago. Tem chuveiro lá? Não. Não? Tem chuveiro aqui. Tem esses chuveiros aqui. Tem negócio pra cachorro tomar água ali embaixo. E aqui na parte de trás, tem as mesinhas pra você fazer churrasco e tal. Onde tá o carro? Ah tá. Então, aqui na parte de trás tem umas mesinhas pra galera fazer churrasco. E o estacionamento aqui é bem enorme. Vamos parar? Essa é a minha vida. O estacionamento aqui é bem enorme e acho que não precisa pagar, porque a gente não viu nenhuma placa, né, falando? Então acho que é só estacionar e... Pô, apesar que no verão não deve ter vaga aqui. Tipo, no verãozão mesmo, né? E aí toda essa parte aqui não pode cachorro. Só aquela partezinha que a gente tá. Bom, gente, finalizando então esse vlog da semana aqui no sofá, que normalmente é onde a gente finaliza todas as nossas noites. Tem aqui o Thiago que tá jogando um Fortnite. Não é Fortnite, é um Apex. Link tá aqui pra variar, dormindo. A Cícia tá aqui também. Né? Bebezinha. Eu tô jogando um The Cinzinha aqui, ó. Então assim é normalmente como a gente termina as nossas noites. Com um pouco de tecnologia. Ou assistindo alguma série, mas a gente tá tentando não começar a assistir nenhuma série, porque senão a gente fica sem produtividade nenhuma. É, a gente começou a assistir uma série, mas ela é rápida pelo menos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa semana. Se vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, vlog da semana, mais longo, é só deixar aqui nos comentários que eu tento fazer mais vezes. Beijos e até o próximo. Fala tchau, amor. Tchau! Para de matar as pessoas. Fala! É nóis!